...do Vinícius... ...lateral cobrado, buscava o ataque, bola roubada... ...a gente aí, agradecer ao Felipe, olha que jogadaço... ...caneza armado, vem o time do Taubaté, abre na direita com o Ítalo... ...até pra trás... ...o Leandro ali deu aquela primeira instrução, né, não gostou, tirou o quarteto, mas já tá voltando... ...pivô, girou bonito pra marcação, é a batida pro gol, trava de cima da linha, tentou brigar, ainda tirou em cima... ...o pato, é a batida pro gol, a espalma Felipe, e agora é contra daqui do Taubaté, 3 contra 2... ...e esticou pela esquerda, a batida, ela vai por cima... ...quada defensiva, tentou o lançamento, ela volta nos pés do Taubaté, bateu pro gol, espalma Alisson... ...jogador do Taubaté que desce pela lá direita, balançou pra cima da marcação, tentava ali... ...o gente, chute do Mikael, já repostou de bola pro Taubaté, que desce na lá esquerda, chute cruzado... ...a batida, pela lá esquerda, dentro da área, tentou a batida, pegou em cima do Alisson duas vezes... ...Jaraguá é o líder... ...jogadores ali do time do Pato, orientam sua marcação, rolou a tirada, a batida pro gol... ...ela passa à direita... ...pelo meio, tem a tabela, sobrou, mais atrás, próximo da área, tocou a tirada, a batida... ...boa né, vamos ver essa bola... ...o para de bola, tocou pra trás, Arsênio tocou pro meio, desvio em cima da linha... ...Arsênio tenta a jogada, toca aqui pela esquerda, de novo o Matheus, recebeu... ...para o YouTube entender que a transmissão é boa, opa, olha o erro na saída, duas vezes, Felipe... ...é isso... ...e aí o chicote estala... ...isso... ...é onde a criança chora e a mãe não vê... ...é a batida pro gol... ...se foi muito igual... ...é, foi o segundo, foi igual né... ...foi o segundo, porque realmente foi o segundo, então foi o segundo, porque foi muito igual mesmo... ...agora é catar o amarelo... ...porque o jacaré agora hein... ...e aí... ...porri pra cima, e aí perdeu um pouquinho as estribeiras... ...em o time do Pato dentro da área, dentro da batida pro gol, foi travado no momento do chute... ...bola pro alto, viajar aqui pela direita, alemão, balançou, chutou pro gol, no meio do gol, o Alisson faz a defesa... ...fez o passe aqui pelo meio, na saída de bola do time do Pato, o pivô deu certo, recebeu... ...andê, Ilson... ...foi pro chão, é falta... ...e vai tomar... ...autorizado... ...longa distância, bate pro gol... ...teve desvio no meio do caminho... ...esse que eu tenho cobrado, não segura um pau, o Felipe já repõe a bola... ...bolão na frente, e a batida pro gol, golaço... ...gol... ...do Taubaté... ...deus foi até a linha de fundo, aí a bola saiu... ...saiu em lateral para o Taubaté... ...o árbitro, vem o Gabriel na batida, torcida vaia, Gabriel ajeita pro chute, golaço... ...gol... ...mágica pra você tirar, é... ...Paulinho, soluções... ...i, falhou a bola, vai... ...tentava a descer, aí o Luizinho foi desarmado, desce o Pato, tem a batida pro gol... ...ela passa à esquerda... ...doas equipes aí, como a gente tinha falado... ...vem o Pato, bola aqui pela lá direita, Gabriel, cruzamento, não segura o pau... ...desvio... ...de dois, tocou pra trás... ...de graça pra aqui, do Taubaté que desce... ...em velocidade pelo meio, a batida pro gol... ...travado em cima na marcação... ...que coisa... ...vem o Pato, jogadaço, a batida com os alunos, a bola vai entrando... ...recuada de ataque... ...pela lá direita, o passe aqui pela lá esquerda... ...chegou o Bolito pro Celestino... ...segura... ...segura, Paulinho, segura... ...vem o time do Taubaté pelo meio... ...alemão, fez o passe com o Jacareta e deu uma batida... ...ganha esse canteio... ...da equipe... ...do Jaraguá... ...ai o Pato desce pela... ...Arceno, jogadaço, aí a batida pro gol... ...espauma, Felipe... ...ele... ...e o Felipe fazendo uma ótima defesa, né... ...hummm... ...deixou no chão, jogada... ...segura, bateu pro gol... ...espauma, Alisson... ...girou, fez o pivô, tocou pra trás... ...é a batida pro gol... ...bola foi travada no meio do... ...que é o alemão... ...é a batida de fora do Celestino na trave... ...e vamos ver esse ataque... ...eu tomo até... ...buscou o furo de cara, batida pro gol... ...Alisson... ...3x1 para o Pato... ...vai conquistando três pontos importantes... ...alemão, buscou o furo de cara, batida pro gol... ...ela vai pra fora... ...naturalizando... ...daquele país... ...olha o chute... ...rapaz... ...a bola ia passando embaixo do Alisson... ...ele bate... ...filiado pro gol... ...golaço... ...gol... ...gol... ...laço... ...é do Pato...